A Conquista do Oeste Distribuição United Artists A Conquista do Oeste A Conquista do Oeste Em fins de 60 e início de 70, quando extensas manadas de gado do Texas começaram a invadir as planícies do norte, cidades dissolutas e barulhentas começaram a surgir, e com elas começou a era mais selvagem e mais pitoresca da história do Oeste. Foi um período breve, aproximadamente 10 anos, mas enquanto durou, ficou escrita a lenda do selvagem e ruidoso Oeste. Vaqueiros armados com os bolsos recheados e com o soldo do mês, transformavam cidades como Dodge City e Abilene no inferno sobre rodas. Toda espécie de divertimento estava à disposição de um homem com dinheiro no bolso. Mas para um vaqueiro que ficava meses viajando sem ver uma mulher, os salões e os bordéis eram maná. E em muitas cidades ferroviárias, uma em cada 20 residentes fixas era prostituta. Era tão grande a procura dessas damas da noite, que cresceu, ao longo da fronteira mexicana, um comércio de escravas brancas altamente lucrativo, onde camponesas infelizes eram conseguidas por meios que muitas vezes deixavam para trás rastros de tragédia. As Escravas. Versão Brasileira. Danle City. Quer dizer que nenhuma autoridade sabe o que está acontecendo aqui? Tenho a impressão de que há perto de meia dúzia de cidades ao longo do rio, onde as pessoas não tomam conhecimento de nada. Acontece dos dois lados da fronteira também. Bom dia, cavaleiros. Eu acho que são cavaleiros. Meu nome é Zeb McKeown. Estou procurando o xerife. As coisas aconteceram com tanta rapidez hoje de manhã que eu não tive nem tempo de prender isso. Prontinho. Pode falar. Estive falando com o sujeito a noite passada aqui e ele estava usando isso. Ah, sei. É o Andrew. Ele e eu dividimos às vezes as tarefas da delegacia, Sr. McKeown. Ah, ele tem negócios a tratar em outros lugares nas próximas semanas. Entretanto, eu tenho aqui as informações que o senhor pediu. E daí? Só temos duas Terezas registradas e nenhuma das duas confere com a descrição que deu ao xerife Bolan. Tem Tereza Guerreiro, é residente há dois anos. Ela tem 22 anos. E esta Tereza Saragossa mora aqui há mais ou menos cinco anos. Uma mulher de uns 40. Há quanto tempo o senhor mora nesta cidade, senhor? Milé, milé. Como residente há uns 12 anos. É esta fotografia que eu me refiro. É a moça. Foi tirada há seis anos. Aham. Lógico. Uma jovem pode mudar totalmente neste espaço de tempo. Não, não posso dizer que este rosto me seja familiar. Mas, talvez eu possa ser útil se me falar mais desta moça. Qual é a sua verdadeira origem? Por que acredita que está aqui? Qual é o motivo de estar procurando por ela? Coisas deste tipo. Gostaria de ter podido ajudá-lo mais, senhor. Vai ficar muito tempo por aqui? Eu só queria saber onde posso localizá-lo caso descubra alguma coisa sobre Tereza. Estou vendo que vai ser uma grande ajuda. Aposto que ele treina aquele sorriso na frente do espelho toda manhã. É. É bem mais vivo que Boland. Alguém colocou ele lá para descobrir por que estamos procurando Tereza. Sabe, ele... Ele está procurando essa tal de Tereza. Se ele a encontrar, talvez prossiga o seu caminho. Eu? Uhum. Mas ele não vai acreditar em mim. Oh, vai acreditar sim. Eu estive em Santa Rosa há pouco tempo. Sei muita coisa dessa Tereza Pérez e seu relacionamento com este homem. Relacionamento? O nome dele é Zebulon Maccair. Era muito amigo do pai de Tereza. Mas ele nunca viu a pequena. Eu iria me sentir constrangida mentindo para este homem. Constrangida? Fazendo o papel de uma prostituta? Minha cara, Dolores. Você não terá problema algum neste papel. Eu lhe direi exatamente o que dizer e como agiu para fazê-la acreditar que é Tereza. Minha cara, Dolores. 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 Minha cara, Dolores.